Bom dia, gente! Olha quem tá aqui, uma princesa linda. Dá bom dia pra vocês seguidores. Bom dia, meus seguidores. Minha irmã, graças a Deus, ó. Gente, ela tá bem. É só o joelho, né, mãe? É só o joelho que aqui é na água direta. A água de espalha ponta. Cala a boca, compa. Aí, gente, ó. Ela tá tonta porque ontem ela não comeu nada de comida forte. Que joelho, ó. Que joelho muito inchado, gente, ó. Sabe ter o almocinho dela, uma colherzinha de arroz, ó. Duas colherzinhas de arroz, verdurinha, carne e batata. Que delícia! Quem gosta de cozinhar na linha, e hoje tem o feijãozinho, meu arrozinho com açafrão, que tem que ser colorido. Vamos embora. É. Vai querer? Muito gorduroso, como só batata. Eu não quero, não. Quer almoçar agora, não? Hum? Sim. Sim. Vou puxar. Não me deu nada, não. Não me deu nada, não. Me deixa a pena. Eu não vou passar agora pra dentro. Eu vou fazer aqui. Deixa eu. Oi, gente. Esqueci que vocês sabem o nome dessa planta. Vamos na beira daí. Eu já subi aí, derruba. É porque eu aguei. Saudade das minhas plantas. Sabe o quê? Saudade. Não aguaii nada, o pezinho de limão, não foi? Aguei ontem. A gente aguei as plantas todo dia. Daqui, né? Lá de fora, igual hoje. Tem água pra... Fui, já de tarde eu aguei. A gente rebou, hein? Quarta-feira a gente vai tirar essa água, se Deus quiser. Ainda não tô com fé ainda. Por quê, mulher? Eu não tô. Essa dor aí só é o líquido, mãe. Quando tirar, pronto. Pronto. Quando tirar, fica novo em folha. Olha o tantinho que eu comei hoje, ó. Ó. Comeu o faro novo. Hã? Comeu o faro. Rapadura. Ficou com o buchão. Hã? Tá comendo fora de casa? O pai daqui não come essas coisas. Tá comendo fora de casa, né, gente? É. Tá comendo fora, amor? Coisinha. Mas tem que comer aqui, senão a galera vão dizer que eu tô... Tá vendo aí, gente? Tá comendo fora de casa. Não aceito não comer fora. Ele não entendeu ainda, não. Entendendo aí o que eu quero dizer? Tô lá. Olha a receita, dama. Ele não acabou de dizer que comeu, rapadura? Tem uma farofinha aí bem gostosa, mãe. É só essa carne aí. Hã? E tu comprou quantos quilos? Uma minha. Quantos quilos? Deu uns quilos de poucos. Mas a minha é cara, amor. Tu não come, né? Eu não como? Como não, né, mamãe? Talvez. Ai, quer comer aquela carinha ali todinha, o Zóio. Por isso que ele bota pouco comer. Tem uma farofinha de cuscuz aqui com coisa, amor. E aí, gente? Deixa aí, mãe, que eu vou cortar. Vou botar o celular em cima e corto. Bota na tábua. Começou a 50 gramas. E aí, a carinha ali está aqui. Da tábua. Eu vou comer só 50 gramas de carne e ouro, né, grana. Quem gosta de uma carninha assada é o paquito de ourinho. Ixi, esqueci a faca. Tá lindo o negócio. Deixa eu esfarro. Dá aí, molinho, Liria. Dá aí, mãe. Vamos cortar para tu? Não, isso eu corto. Me dê que eu corto. Não. Não dá, mulher? Não tem movimento na minha mão, mulher. Minha mãe está morrida, não, mulher. Olha. Cortou o dedo com a faca? Ih, corta. Não faltou nada. Porque a gente corta na coisa. Mas eu não quero. Só tenho gosto de cortar. Vinha passar assim, ó. Não, isso daqui você não pode, não. E eu nem quero. Então. Claro. Óbvio. Gente, queria agradecer. Não. Vou ficar comendo esse não, que é eu. Eu posso mais rápido, porque esse fogo apaga. Quero agradecer. Todo mundo que está preocupado com a dedéia. Pronto, minha princesa. Mais alguma coisa? Hum. Esse dia deitado, você está achando bom? Hum? Deitada? Hum. Deu o meu eixo. O meu eixo é pior do mundo, eu estar deitada. Mas sempre se eu tomar e deixar, não deixa eu fazer nada. Mãe, tu... Como é que vai fazer? Não pode estar entendo. Me arrastando. Ó, corra bonita aí. Fica morrendo depois. Pega mais daqui, né? Não. Não vai ficar duro. Não vai ficar duro a mim. Foi isso que está aí para mim. Fala, por favor. Suco. Hum. 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 Não, olha o chão. Estou saboreando a carninha dessa daqui. Coitada! Ué! Um fome. Bem que essa aqui eu comei mais. Esse feijãozinho preto aí que dá só uma delícia. O meu feijão preto aí. Uhum. Hum! Gente, no lugar do arroz eu estou comendo a batatinha. Não sou uma enxergada em arroz. Ah, veio para a trilha. O que foi? Tudo muda, é? Estou certo, tudo muda. Tudo muda? Tudo muda. O que que tem para dizer mesmo? O que que tem para dizer que... As mãos me olhei, né? Eu acorreço minha conta história. Claro! Ele pode contar uma história não. Eu? De tal... Você... Todos eles te gostam de mentir? Ó, coitado, me respeitam. Você? Hum. Realmente dá para um dia jumento. Que diabo de frescura é essa com mais? Hum? Que frescura da peça é essa? Que? Tu chega da cuidar, chega toda... Misteriosa. Misteriosa. Por quê? Hum? 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 Ah, ela botou assim, vou prestar atenção. É o mistério. Vou prestar atenção. Vou prestar atenção. Eu vim tacar o garfo na refurada. Mauro, tá. Calma com ele. Vem comer assim. Oi, Gabi. Tu é outra história, Mauro. Olha. Hum. Tem que comer bem devagarzinho mesmo. Eu vou tacar de uma vez para furar minha boca, hein? Uhum. Precisa mais comer em restaurar, hein? Ele não sabe, mano. Se você não sabe, diga, né? Galera, lá para quarta-feira, o rei da mata vem... É um samanóis. Quarta-feira não. Hã? Quarta-feira não. Quarta-feira tem na internet e na do amor. Por quê? Eu vou tirar do vídeo. Tirar do vídeo. Lá é particular, mas é próximo a chegada. Então quase não ganha. Ai, não, mãe. Ele só vem de tarde. Só comecei a andar dele a partir das quatro horas da tarde. Ai, Maria. É. É bom quatro horas da tarde, mãe. É. Quatro horas... A mãe vai ser atendida, ela vai ser uma das últimas. Porque primeiro ele atende as grávidas. Gente, ele é o único médico particular que tem aqui em Alcara. Ele atende primeiro a médica? Aí ele atende na prefeitura. Aí quatro horas ele sai e vai para a clínica dele. Aí é que ele vai... É para atender... Primeiro os idosos, né? É por causa do... Do aparelho. Por quê? Porque ele tem que trocar os aparelhos. Tinha banana no dia que eu fui fazer... A transvaginal, que eu fui atendida 10 horas da noite. O João... Quando foi tirar isso aí... O importante é dar certo, né, gente? A gente aperta a moçaleia, né? Ei. Assim, aí o descontestado negro da água que tá com uns minutos. Eu vou ver como é. Tá bom, irmão. O dedo agora deu uma pindicada mesmo no tronco. O dedo aqui tá inchado, tá? Não. A impressão é sua. Cadê? Por quê? Ah, o doutor é médico. Oh, o maior é médico. Esse daqui tá... Esse daqui tá... Esse daqui... É o de ignócio. O de ignócio? O de ignócio? O significado aí... É porque ela tá... Ela tá sem... Movimentar. Armano aí... É. O de ignócio que eu dou é esse. Uhum. Hum? Doutor... Furo curto teu. Essa mulher fala as coisas... Como se não tivesse criança assistindo vídeo. O quê? Essas são as corretas coisas que eu fiz. Mesmo não. Ô, raciônio. Me desculpe com a caridade. É. Bom, caridade, raciônio. Desculpe com a caridade. Eu pensei que ela ia ler... O comentário ruim. Mas você é você. Mas eu disse. Eu vou ler o da Jocione. Ele é todo agoniado. Você é todo agonhado. Maravilhosa. Desculpe com os comentários ruins. Mas eu entendi errado. Perdoe eu por caridade, raciônio. Por acaso. A Jocione, gente. Assim, que eu... Que eu vejo muito, né? A Jocione. A Ruth Rocha. A Edilene Gamperi. É. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eles vão tratar mal a gente. Elas vão lá. A Ruth Rocha ontem disse assim. Até ela mandou os olhos pro cumpadre. Eu não esqueci de mostrar. Mas eu vou mostrar. Depois do almoço. Ela não morte não. Ela não morte eu não. Eu esqueci. É isso, mô. É muita coisa pra mim. Ela pensa. Nesse dia ela tá meio cruzada comigo. Ela não morte não. Gente. Eu queria dizer um negócio pra vocês. De verdade mesmo. Do coração. Do peito. Eu nunca, nunca pensei em ter tanta pessoa maravilhosa no mundo. Como existe vocês. Que é uma preocupação medonha. Com a comagem. Preocupação. Que ela tá doente. É perguntando. Nem mesmo gente da família se preocupa quanto você se preocupa. É mesmo? Claro que tem gente da família que se preocupa do mesmo jeito né. Nem a gracinha né. A gracinha é preocupada demais. Mas a minha vida ainda agora que tá. Tá uma pessoa que eu não vejo. Que eu vejo assim. Dez anos também. Que eu não vejo. Falsidade no olho. É a gracinha. A gente boa medonha. E assim são vocês. As palavras sinceras né. Palavras de coração que a gente vê. Que é sincera. Quando uma pessoa fala uma palavra. Você sendo experiente. Porque é o testemunho assim. Assim. Falava. Andava. Você vê. As palavras que é sincera. E as palavras que não é né. Que sai do coração que não sai. E vocês realmente né. São maravilhosos demais. Pois é. Cada um de vocês. A Ruth Rocha disse que. Assim. Ela até comentou. Que as pessoas podem sim comentar. Mas. Tem um limite né. Porque a gente é aqui mano. A gente senta pra almoçar e grava. Leva alegria. A gente tá fazendo mal a ninguém gente. Mal a ninguém. Se a gente já tá fazendo mal a nós mesmos. A outra pessoa. A gente não preocupa. Aqui ó. Se não fosse as críticas. A gente não precisa não. Se o mar fosse só de rosa. Como é que ia dar certo? Pois é. Isso que ela mandou lhe mostrar. Todo mundo tem direito de criticar. Com certeza. Mas existe uma palavra chamada respeito. As pessoas tem que saber respeitar o próximo. E nós não vivem fazendo mal a ninguém. Aí as pessoas vem aqui ó. Chamam você de porco. Que você trata mal a mãe. Em outros. Não. Não o povo. Agora. Muitos. Antigamente né. Agora parou mais. Eu acho que vão assistindo. Vão vendo que vocês dois. São falando mesmo um saco. Tu é a santa né. Tu é a santa. Aí gente ó. Eu só tenho a agradecer a cada um. Né. Porque são muito maravilhosos. E todo mundo que comenta. Eu tô falando assim. Quem rebate muito os comentários mal. Não. A Jacione achou de bola. É. Isso aí. A Jacione. É de lencão pele também. É um que ralhar. E rebate. E se ralquecendo alguém. Me desculpa. E os comentários bons e ruins também. Eu amo todos os comentários. Fátima Senna tá com nós ó. Tem muito tempo. A Liz. Foi desde o começo. A Liz desde o começo. A Liz disse que o cumpadi era mudo gente. Sandra Souza chegou. Tem o que? Tem oito meses que a Sandra Souza chegou? Oito meses? Hum. Tem não. Oito meses mulher. Não tá nem que a gente começou a gravar mais com mais. Tem. A Maria de Lourdes. Júlia Pasquim. Rita de Car... Hum. Tanta gente maravilhosa. Vocês todas são maravilhosas. Não que eu deixe de falar o nome de alguém gente. E a minha cunhada Gracinha gente. Que nem o Mauro tá falando né. Nem gente da família se preocupa que nem vocês. E claro que tem um da família que se preocupa até demais. Minha cunhada Gracinha é direto né mãe. É pra mãe. É pra mim. É. Gente a minha cunhada. Ela é uma pessoa tão boa. De coração tão bom. Que quando ela sabe que a gente. Comprou alguma coisa. Que nem o celular. Ela fica feliz. Ela se alegra com a gente. Sabe. A gente vê que aquilo é verdadeiro. É poucas pessoas né. Não. É maravilhosa. Tem muita gente de jogo de bola. Eu andei nesse meio de mundo ré aí. Eu trabalhei numa casa. E aqueles banheiros. Não sei se alcançou aí na cidade de vocês. Era aquele banheiro do Gonvê. Porque. Quem tinha um banheirozinho em pé. Fazia o banheiro. Um. Do lado de fora né. Não podia ser emendado na casa. Rapaz. Eu digo a você. Com tanta sinceridade. Hum. Daí fomos lá pro Potangir. Cheguei lá no Potangir. Um lugar bom da gota. Não. Mas só que na sua bondade. Tem sua ruindade também. Não é só bondade não né. O mundo não é. Não é só. Flores. Flores não. Aí. Não brinque não. Que nós. Fomos pegar um. Um banheiro numa casa. Aí os cabos machos. Aquela casa ali. O pessoal são estribados. Casona de gente rico né. Tipo uma fazenda zona. Rapaz. Quando nós entramos lá. Pra fazer o banheiro. Os donos da casa. Disseram só onde era o banheiro. E fecharam a porta da casa. Aí eu. Aí eu. Aí eu. Fiquei assim. Fala meu Deus. Aí não foi nada não rapaz. Nesse dia nós fomos humilhados. Só caralho. Humilhados. Caralho. Cabocinho. Queria um negócio. Não dá certo. Aí. Nós batimos lá. Era 9 horas da manhã. Nós batimos lá atrás de água né. Lascado de seita. A carro no balde. Aí. Pedimos água. Rapaz. A empregada. A empregada sim né. Que a mulher que trabalha lá. Que trabalhava lá. Eu acho que ela deve ter recebido o ordem do patrão né. Ela disse assim. Olhou. Pra nós. E apontou a torneira. Tem uma torneira bem ali. Arnalha. Disse desse rei. Nós pedindo água pra beber. Aí. Ela apontou. Tem uma torneira bem ali. Aí. O cabra que tava trabalhando. Marreu. Ele mora até aqui. Perdeu. Raimundo. Se ele ver. Ele vai se omitir. Aí. Aí. Eu disse. Macho. É muito macho. A mulher disse que tinha uma torneira bem ali. Aí. Ele disse assim. Não macho. Não é pra fazer a massa não. É só pra nós. É pra nós beber. Aí. Não macho. Ela. Ela disse isso aí. Foi não. Aí. Ele. Sentiu assim. Meio duvidado. Aí. Foi lá. Aí. Quando. Aí. Quando foi lá. Bateu. Na porta. Aí. A mulher. Atendeu. Senhora. Arrumadinha. Pra nós beber. Aí. Ela apontou também. A torneira bem ali. Nesse jeito. Rapaz. Nesse dia. Nós ficamos desanimados. Até que o cabra. Trabalhar. Trabalhar o dia todinho. Não tem água. Pra beber. Um café. Pra beber. Se sentir motivado demais. Aí. Fizemos esse banheiro. Nas últimas mesmo. Nas últimas. Nas últimas. Aí. Voltemos. Vamos lá. Pra casa de apoio. A gente tem uma cabaçazinha. D'água. Porque. O. O. Projeto. Quando vem. A pessoa. É. O pessoal. Do projeto. Conversa. Que é pra dar merenda. Almoço. E água. Pra beber. Aí. Tem muita gente ruim. Não é doido. Aí. Aí. Mas. Nos outros cantos. Compensa. Porque nos outros cantos. Compensa. Aí. Tinha um. Tinha um cantinho lá. Rapaz. Que podia chegar. Um rebanho de gente. Da perto. Podia chegar. Comia. Ficava. Barriga cheia. Fazendo ele. Todo dia. Todo dia. Aniversariava um dos peão. No aniversariar um dos peão. Ele matava. Quatro galinhas de capoeiro. Um bacorote. O aniversário maior. Foi o. Do Dimado. Aqui da Corina. Que matava um boi. Mas era de mentira. Sabe. Eu só ia matar o boi. Aí. Os cabra. Tudo querendo fazer. Ramanirressariar o Mauro Oi. Ramanirressariar o Mauro Oi. Ramanirressariar o Mauro Oi. Ramanirressariar os peão. Tudinho. A faltava aí. Aí eu. Não. Eu não. Chegou o dia não. Porque mentiu ainda não aprendi não. Que? Ó. Tem um comentário aqui. Que eu não posso deixar de ler. Da Marina Araúja. Marina Araúja me comenta muito. Mauro. Quando fala do Maranhão. É nita a alegria nos olhos dele. Não. Sim rapaz. A da Maranhão. Foi um das coisas. Todo mundo. Né. Não sei se é que o Maranhão me dá razão. Mostra aí. Todo mundo tem um canto que marca história. Aquele canto ali. Tu é doido. Aí ó. Pra comprovar que elas comentam em quase todos os comentários. A Edilene Gumpede. Botar uma carinha achando graça. E a Jacione Costa. É o sorriso que ele dá. Ave Maria. Esse sorriso quer dizer muita coisa. Tu é doido. Tu é doido. Você não deixa passar nada viu. Aí. Ó. E tem um ali. Que foi mesmo. Mesmo na. Tem um ali ó. Mesmo valendo ó. Ela foi ó. Ó. Qual das duas. Não. Então eu estou dizendo. Vai Jacione. Não escute. Não sei se foi essa daí. Essa daí não. Tem um ali que foi mesmo assim ó. Do lençol. Do lençol. Esse lençol foi. Foi bem a mulher que se enrolou. E aí. E para cobrir um pézão daqueles. Tinha que ter um lençol de cor de onça. Hum. Achei. Olha o pé. Achei ia ficar assim ó. Esse rei então. Não quer saber não. Olha o rapaz de pé da peste. Achei ó. Bom dia queridos. Negra. O que o cumpadre disse é verdade. E o peso do corpo contribui demais até na infiltração. É muita fisioterapia. Minha mãezinha fazia. Quando eu digo que dedece se parece demais com minha mãe. É impressionante. Com fé em Deus já já ela está bem. Tenta convencer o cara a almoçar com vocês um dia. Ah. É difícil. Observação. Mauro. Compadre. Discordo de você. Na questão de comentário. Comentário. É uma coisa de respeitar e denegrir o próximo. Já é errado sim. Internet não é terceira lei não. Compadre. Não aceite isso não. Já. Vi uns comentários desrespeitosos por aqui. Abraços queridos. Não amarracinho. Abraço minha princesa. Não amarracinho ó. Com o YouTube. Porque eu fui estudado pela nada. A Sandra Sandra. Se você é público. É uma pessoa pública. Aí está sujeito o bom e o ruim. E esse rabo está cortando aí não. Não. Boa tarde. Rita de Cássia. Bom dia comadinha. Princesa linda. E menino caro. E cumpadre. Marote tudo mundo. Beijo minha princesa. Marinho Araújo. Beijo minha princesa linda. Tão de boa. Tão de boa. Não é suco. A Cleen não. Cleen e Fernandes não. Tem água. Além de não. Agora não mãe. Espera amanhã a hora. Além do líquido na rótula da cumad. O tempo frio. Muito movimento. Tudo isso contribui. Mas Deus é especialista em resolver problemas. É verdade Cleen. Deus quiser. Já já. Isso tudo passa. Cival de gravatar. Melhoras para Dedé. Abraço. Civaldo. Obrigada Civaldo. Rogério. Corro de galinhas. Um abraço. C. Hum. Uma pessoa com C. Cida Silva. Botou boa tarde. Ha ha. Mas ela vai ficar bem. Deus é mais. Deus é mais. Beijo. Bom domingo. Hoje é segunda? Segunda até. Acumade. Já é o Melo. Já é o Melo também ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Todas vocês são maravilhosas. A Marina. A Marina. Marina Araújo né. Cristina. Ela disse que. Acidente começou a dizer que não. Não queria alô. Não. Não tinha necessidade do alô. Passava muito tempo. Só em 15 minutos de alô. Por isso que eu nunca boto o nome dela. Mas ela é bem antiga viu. Maravilhosa também. A Jail Melo botou a cumadre tem que fazer uma dieta para ajudar a emagrecer. 15 quilos. Gente vamos orar para a cumadre. Se Deus quiser ela vai ficar bem. Muito obrigada gente. Aí a Jacione foi lá e vai sim. Se Deus quiser. Gente a Jacione é maravilhosa. Ela ficou magoadinha com o cumpadre. Mas Jacione. Caridade. Foi mal. Desculpa ele. Reinaldo Dias. Bom dia cumpadre. Sou seu fã de carteirinha. Não percam o vídeo de vocês. Suas histórias são muito. Muito obrigada. Divertida. Bom domingo. Pode acabar. Obrigada. Maria das Neves. Beijo. Roberta Azevedo. Luana. Gente que hoje não deu tempo para anotar alô. Por isso que eu estou lendo assim. Que é para não deixar vocês na mão. Já que vocês tiram um tempo para comentar. Eu estou aqui ó. E a Neidinha. Cojaque. Um beijo para a Neidinha. Da farmácia. Que amanhã amou ela. A Círia botou. Cacacá. Desse jeito que o Mauro quer se deitar em cima da mesa. Vocês viram que ele está arrumando uma arapuca para mim ontem? Eu? Hum. Se deitar em cima da mesa? Sim. Porque tu quer a mesa toda para tu. Olha a comida aqui. Olha a comida. Celeste. Celeste Lima. Olha aí o acumado bem direitinho ó. Hum hum. É ou vai? Verdade que o cumpadre falou. Muita paciência. Tem que deixar aqui. Hum. A Celeste Lima. Beijo Celeste Lima. Ela disse que é verdade o que tu falou. Muita paciência. Aposto que ela está bastante triste por não estar aí com vocês. Silvana da cidade de Rui Barbosa. Chapada Diamantina, Bahia. Que é? Comer a carne dela todinha. É o que? Comer a sua carne todinha. Não. Todinha comendo. Puxou ela nem vira. Olha lá. Vem os comentários. Mauro. Tainá. 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 Mara Souza. Mauro está com raiva. Ele era o centro. Hoje quem aparece é vocês duas. Ele virou coadivante. Ai amor. Tu é o artista principal. Eu? Quem está dizendo? Não. Que tu não é mais o artista principal. A gente é o artista principal. Eu não. É sim. Eu não quero ser artista principal não. Uhum. A Cremilda pediu um beijo para o esposo e o irmão Rogério em Maringá, Paraná. Forte abraço. Um beijo para toda família. Ela disse que é nova no canal. Que é bem-vinda. Eu sei que a negra fica putinha que eu falo... Que eu falo... Que eu falo o nome beijo da fera. Mauro. O menino... Não gosto não gente. Que beijo da fera é uma coisa ruim. Tem uma coisa para dentro da cara da gente. Baixinho do forró. Baixinho do forró chegou assim perto de Deus. Ei Baixinho. E a mulher homem, cadê? Não tem mulher não. A mulher... Sai o feio da beijo da fera no meio do mundo. Baixinho. Tá repreendido. Silvano. Tu sabia de uma coisa que eu vou te dizer agora de que fez? Silvano, boa tarde meu povo. Não se preocupe. Normal que o golem comadre não te colocasse panela no ferro ou no barro. Tu sabia que o fim dos tempos está bem pertinho? Hum. Sei. Tu sabia que está bem pertinho da beijo da fera andação? Que negócio está repreendido de para a beijo da fera aqui? Eu estou dizendo a você homem. Não. No fim dos tempos. Está perto de Deus vim buscar os dele. Olha. E no fim dos tempos. Deixa eu usar aqui porque eu não quero falar disso não. No fim dos tempos. No fim dos tempos. Tu está aí por fora. Olha. Curupira. Curupira. Saci Pererê. Tu sabia que tem uma lenda que o nome dela é Kumara? Madre. Tu não sabia não? Não. O Madre. Inês Furtado. Os médicos. Não deixaram de conversar não. Quer dizer eu sentava a atenção mesmo. Os médicos daí demoram. Um beijo. Não é porque eu não li os comentários. Eu quero... Eu não anotei os alôs. Eu quero dizer o nome de tudo. Ninguém comentou ontem. Uhum. Inês Furtado. Um beijo. Edmundo Estevam. Olha. Helena Santos. Reinaldo Dias. Curupira. Mula Sem Cabeça. Inaide Cristina. Que diabo é Mula Sem Cabeça? Mula Sem Cabeça. Tu não sabe o que é Mula Sem Cabeça não? Olha o Ivanildo eletricista. Mula Sem Cabeça. É torado aqui. É só... É forro que saiu. Ele não comentou mais porque ele assiste muito pela TV. Olha. Um abraço para Ivanildo da Vila Mariana São Paulo. Tem a lenda do Nego d'água. Tem a lenda da Pantar Manréa. Tem a lenda da... Da... Da Kumadi. Um abraço de Cláudia. Vocês podem pesquisar aí negada. Pesquisa aí o nome da lenda da Kumadi. Que vocês vão ver a Kumadi. Mas nessa Kumadi que não. Um abraço de Cláudia e do meu esposo. Semerção. De João. Malevarde, Minas Gerais. Carlos Santos. Foi você que já é de idade. Era para saber que existia essas lenda tudinho. Eu sei. Eu sei não. Eu sei porque o final do meu avô me contava muito essas histórias. E o Carlos Santos perguntou. Por que vocês não filmam lá na casa do kumpadi? Gente. Porque lá na casa do kumpadi nem água para beber tem. Tudo é aqui na mãe. Né mãe? Desde quando a gente já juntou. Vamos lá errar ela e dizer as coisas. Por que? Lá em casa não tem água para beber. Mas não tem geladeira viu? Não tem. Ele tem geladeira. Ele tem fogão. Só não tem mais panela. Não tem mais colher. Não tem mais prato. Mas por que? Porque eu trouxe tudo para cá. Perfeitamente. Porque eu faço tudo aqui. Gente. Olha eu com batinha liquidificador. Queimaram. Ligão de gás. Lerraram. Tá aqui. Você levou. Não. Mas tá aqui. Mas se me separar você lá arrasta tudo. É claro. Eu arrastei o direito. Arrasta tudo. Até a cama a gente toca fogo. Liga querida um beijo. A Lisboa um beijo. Domingos Sávio um beijo. Amanda Cout. Rita de Caça. Lexa. Lexa. Francisca. Maria de Araújo. Ludmila. O que é que tá olhando com os oipidão? Dodo Silva. Sirlene Santos. Sueli Martins. Começou. André Amorim. Rosimeiro. Como é que tu tá mais maga mesmo? Gente. Não tô lendo os outros não. Porque só tem um. A primeira. Maria Silva. Ela falou assim. Quando a mulher tá naquele dia. Aí ele pergunta. Que dia? A mulher tem várias fases. Que ele fica até confuso. Cacacacaca. A mulher tem várias fases, amor. Hã? Terezinha Adalto. Abraço cumpadinho. Um beijo Terezinha Adalto. Aurélio Poesias. Aurélio de Palmácia. Palmácia é aqui perto, né amor? É. Ivonete Santos. Enaide Cristina. Regina Cláudia. Constantino. Meu amigo Constantino. Constantino. Doro. Rafael Souza. Doro de Curitiba. Faz muito tempo também que tá com a gente. Zilda Pasquinha. Aquele bicho também. Bala Aventura. O Xavier. 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 Ontem ele mandou mensagem no Instagram. Botou o nome da esposa dele. E eu esqueci de anotar. Mas eu sou muito boa de comer. Não. Mas amanhã eu anoto. Maria Dilu de Aracatuba. Estou assistindo. Bom moço. Um beijo. Roberto Arruda. Aí sim. Deise Helena Santos. Zé... Zéli Lima. João. Arlene. Francisco Araújo. Aí. Forte abraço. Gente. Um beijo. Muito obrigado por todo carinho. Sabe o que foi que eu sonhei aqui ontem? Hum. Com a amiga. Olha. Chegou aqui. Um grande beijo. Amo muito vocês. Obrigado. Estadão de fogo. Que Deus abençoe todos vocês. E foi. E foi. E foi. Me deu uma engaetadinha amiga. E foi. Amiga gente boa. Uhum. Que o Senhor abençoe cada um de vocês grandemente. Muito obrigado por todo carinho. Que a casa do Senhor. Eu nunca quero cuidar dela né. Que o Senhor abençoe e cubra a casa de vocês com seu mano sagrado. Davando proteção, saúde, prosperidade e muita união. Que nunca falte o pão de cada dia na nossa mesa nem na de vocês. Continue rezando pela mãe. Ai gente. Fiz minhas unhas ontem. Marron. Dona de casa né. Olha. Já desvi que a minha cunhada me deu gracinha. Eu mesmo fiz. Se vocês quiserem agendar um horário. Ele tem ciúme gente. Que eu me enjeito. É. É. Tá começando botando as asas de fora. Tá começando. Gente. Grande beijo. Amo vocês. Que o Senhor acampo os anjos ao redor da casa de todos vocês. Realiza e deseja o coração de vocês. Grande beijo. Muito obrigado por todo o carinho. Que bruxo. E que o Senhor acampo os anjos ao redor da casa de quem vocês amam. Eu tô agradecendo os seguidores. Deixa eu falar um pouquinho. Aos novos seguidores. Sejam todos bem vindos. Aos nossos seguidores. Muito obrigado por todo o carinho. Um grande beijo. Que o Senhor acampo os anjos ao redor da casa de cada um de vocês. E de todos que vocês amam. Quando ela conversa. E que acampo os anjos ao redor da casa de quem mora só. Levando muita proteção. Conforto ao coração. Grande beijo. Amo muitos de vocês. Eu vou tu rir aqui pra frente. Pronto amigo. Vai. Porque tu não deixa nada. A gente quer falar. Quer falar em mim. Amor. É a hora de eu agradecer. Eu falei era pra vocês ficarem calados. Porque eu tô fazendo agradecimento a Deus. E o seguidor. Naquela hora. Pelejando pra conversar e tudo. Babababababababababai. Não. E agora eu vou filmar. Gente. Me diga aí gente. Quem é que tá certo na história. Porque eu estou agradecido. Eu tenho que ter o mesmo momento de agradecer. E vocês ficam aí. Bebe 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 bb Miga Na hora de agradecer, agradecer Nós temos que conversar aqui com os seguidores Pois é Mas desde cedo, para o chicote estrada E todo o tempo eu pelejando Para seria que o negócio Não agora acabou-se Acabou mesmo, pode ir Não acabou que já está encerrado aí Vai Não o rindo não vai subir Pode ir, pode ir från man Ah, já foi já Amanhã você vai vir para cá E eu vou para aí Vai 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 Deixa de cena Sena é uma festa, homo Tentar cortar aqui Quem é que tá doente? Quem é que tá doente? Aí cura ela, que ela é uma pessoa também maravilhosa. Minhas noras tudo são umas noras maravilhosas. Trabalhadeiras, vivedeiras, todas as duas são. Deus que proteja elas sempre assim. Que meus filhos, eu gosto muito dos meus filhos ali, né? E do meu Raquelinho. Um beijo pra todos, pra todos. Deus filho, e a Adilane? É Adilane, é Fia, Enem, é Herandir. E o que tá lá no céu também, meu velho também. Tá lá jogando com nós todos. Faz muitos e muitos anos sem isso. A Adelane sempre tá jogando baralho. Lá em cima. Aí fumando peduro. Pedurão desse tamanho do bico. Jogando baralho. É. Jogava baralho? Baralho. Eu tô errando, ó. Porque eu tenho telepatia, né? Tem um velhinho que todo dia jogava mais velho. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Garrafinha de café encostada. É. Pedurão no bico. Jogando baralho. É isso aí, gente. Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai te querer. E amanhã é terça, né? E amanhã nós vamos trocar de lugar. Ela vai ficar aqui agora no meu lugar. Não. E eu vou pra aí. Deixa de ser chato. Não, é porque você... Não. Tá bonito você falando de frente pra câmera. Pois eu vou ficar calada a partir de amanhã. Não, você tem... E você faz os agradecimentos, tá bom? Você tem que ficar aqui. Aqui. Pra agradecer de frente pra câmera. Hum. Eu agradeço, mas meu canto é aqui. O de vocês é aí. É aqui. Viu? Agora se você está com ciúme, eu não posso fazer nada. Ciúme de quê? Cê vai vir pra cá amanhã, ó. Meu Deus, coça mais as cabeças dos dedos. Esse bichinho aqui é bom, ó. Dinheiro ou cama? Beijo, gente. Tchau, gente. Te amo vocês. Obrigado. Obrigado. Ah, tu deu for o outro dedo, não foi? Tu deu for... Tu tá botando as arras de fora. Ah, é. Tá começando. Tu tava bem boazinha. E ainda tô, ainda doendo. É agora que tá ficando boa, né mãe? Agora tá... Tá começando botar as arras de fora. Quantos minutos? 38. Porra, te corta. Um beijo. Corta pra mim. Amo vocês todos, meu. Imita aí, vai. Gente, ele imita direitinho. Como é? Vai. Não. Depois eu só vou desligar se você cortar. Vai, Adriana, da funerária. Minha querida. A funerária é boa final. Não, porra. Corta aí pra mim, ainda tem. Vai imitar morrido, é? E o que que tem, menino? O que que tem? Vai. É não. Ou então eu não vou desligar. Hã? Pra desligar vai dar trabalho postar aí. Vai, homem. Eu não vou. Põe imita o pato donut. Não sei imitar pato donut. E sabe sim. Vai. Não. Vai, mô. Não. Tu tá chato. Depois eu vou fazer... Não, é porque assim, olha. Eu não posso estar fazendo, mostrando meus talentos tudo. Se não, fica sem graça. Meus talentos de imitador. Aí. Tá queimado, mãe. Como não? Tá queimado no nome de Jesus. Um beijo, gente. Amo vocês. Gratidão. E deixa aí nos comentários quem é que tá certo. Se eu não tenho o meu direito de agradecer os seguidores. Ninguém tá dizendo que tu não tem direito de agradecer. É porque tu disse que eu falo demais. Não. Não tô dizendo que você fala demais. E o que é? É porque a gente pede pra falar alguma coisa. Não. Na hora que eu tô falando eu tenho que terminar. Igual papagaio. Olha isso. A mãe deu água de chucaio. Aí eu. É, com isso não passa. Aí, com a rocadinha, ela tá com raia. Aí ela... Assim, olha. É igual todo mundo odeia o Cris. É igual a Rochelle. A Rochelle faz um gesto e o Cabarrá entende. Assim é ela. Faz só gesto. É um gesto feio e medona. Um beijo, gente. Amo vocês.